Tu vai dançar? Lazuca! O nosso lema é afobar! Chega, vem! Chegou sexta-feira o Zap toca, a galera tá formada, já fez um grupinho E aí, vai cair na bagaceira, hoje vai ter bebedeira, vai ter regue sim Fica ligado que os Godela tá do lado, esperando uma brechinha pra colar aqui Já tô cansado desse povo, vai folgado, desse povo, vai borrado, Godelara aqui Toma! Só vai entrar quem der o din-din, a catuava só de açaí É a regra de todo rock, todo mundo vai dar um pouquinho Na minha lista só cabe mais um, nem vem com esse cinquenta e um Meus convidados são top, no mínimo um aciroque L.A. Produções! 7, 7, 9, 8, 8, 0, 5, 3, 1, 9, 3 Liga! Chegou sexta-feira o Zap toca, a galera tá formada, já fez um grupinho E aí, vai cair na bagaceira, hoje vai ter bebedeira, vai ter regue sim Fica ligado que os Godela tá do lado, esperando uma brechinha pra colar aqui Já tô cansado desse povo, vai folgado, desse povo, vai borrado, Godelara aqui Pra cima! Só vai entrar quem der o din-din, a catuava só de açaí É a regra de todo rock, todo mundo vai dar um pouquinho Na minha lista só cabe mais um, nem vem com esse cinquenta e um Meus convidados são top, no mínimo um aciroque Só vai entrar quem der o din-din, a catuava só de açaí É a regra de todo rock, todo mundo vai dar um pouquinho Na minha lista só cabe mais um, nem vem com esse cinquenta e um Meus convidados são top, no mínimo um aciroque Eu falei! O nosso M é a fofa! Lazuca!